Música O Senhor esteja convosco e deixarei de nós a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor do Marcos. Glória a Vosso Senhor! Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante quarenta dias. E aí foi tentado com Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Matiza foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo, com respeito e creio no Evangelho. Palavras da salvação. Glória a Vosso Senhor! Carinha de irmãos humanas.